Meu nome é Renato Sabatini. Bem, eu sou graduado e doutorado pela Faculdade de Medicina Ribeirão Preto da USP e trabalho já desde 1970 em informática e saúde. Eu fui fundador, professor, diretor do Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp por 20 anos. Eu estou dando essa palestra, inclusive em função da minha experiência como membro fundador, ex-presidente e ex-diretor de educação da SBIS, onde eu criei, com alguns outros colegas, e fui curador do exame CPTICS até 2012. Também sou presidente do Instituto EduMED, que é um instituto privado que dá cursos na área de tecnologia de informação e saúde, entre outras coisas. E também trabalho no Instituto HL7 e na IHE, na Associação IHE, que são instituições de padrões e de interoperabilidade. Eu sou certificado pelo CP RIMS, que é o Certified Professional da Health Information Management System Society, que é muito semelhante ao CPTICS. Ele, na realidade, foi moldado em cima, como vocês vão ver, dos CP RIMS do Canadá, em função de uma colaboração que a gente teve lá com eles, quando eu era diretor. Bom, nessa aula, então, eu vou falar rapidamente para vocês, em torno de 15, 20 minutos, o que é o PROTICS, o CPTICS, principalmente para quem não conhece ainda. Eu vou fazer uma pequena revisão de como é realizado o exame de certificação. E depois eu vou me estender mais sobre como você, se quiser fazer esse exame agora ou no ano que vem, como você pode se preparar para o exame, quais são os recursos de estudo e preparação que existem para isso, cursos, etc. Como você pode também aprender colaborativamente. E quais são os cursos programados agora para 2016, para quem quiser se preparar. Bom, o foco do PROTICS, que é um programa que foi criado pela Sociedade Brasileira de Informática e Saúde em 2010, é definir o que a gente chama de um profissional de TI em saúde. Ou seja, como é que você define um profissional de tecnologia de informação que trabalha na área de saúde. O que esse profissional precisa saber? Ou seja, quais são as competências, habilidades minimamente definidas para ele se definir, para o mercado reconhecê-lo como tal. Além disso, a gente tem que se perguntar se existe uma carreira específica para esse profissional. A resposta aqui é sim, porque existem três cursos de graduação em Informática Biomédica, em Ribeirão Preto, na USP, que foi o primeiro, depois do Paraná, em Curitiba. E também agora em Porto Alegre, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esses cursos visam formar justamente esse profissional híbrido, que conhece saúde e conhece tecnologia de informação para o mercado. Então, já existe como profissão. Agora, como que o mercado reconhece esse profissional e recruta ele? Será que ele recruta um profissional de TI genérico, ou ele recruta um profissional de saúde que sabe informática? Como que é isso? Existem iniciativas para a formação desses vários tipos de profissionais, além dessa graduação que eu falei, como pós-graduação, formação em serviço, etc. Então, em função de tudo isso, nós criamos, na diretoria do professor Cláudio Juliano, o PROTICS, que quer dizer Programa de Postionalização em Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde. Isso foi uma iniciativa da SBI, semelhante ao da AMIA, a Associação Americana de Informática Médica, e o COACH, que é a Associação Canadense de Informática em Saúde, e também do HINDS, que é a Health Information Management System Society, todos na América do Norte. O Brasil foi o primeiro e ainda é o único país da América Latina que tem um programa de profissionalização sistemático como esse. E o objetivo do PROTICS é, a partir desses perfis funcionais e competências a serem adquiridas ou serem demonstradas pelo profissional, para que ele seja reconhecido como tal. Então, isso seria a base de um programa educacional, um projeto de capacitação, e avaliação desse projeto através de uma prova, reconhecimento curricular e outorga de certificados. E por quê? Porque nós queremos aumentar significativamente a qualidade e a quantidade de profissionais de informática e saúde. Eles são fundamentais para você ter uma formação em que os profissionais possam vir de diferentes origens. Não somente de informática biomédica em nível de grande ação, mas em qualquer nível. Todos os níveis possíveis que você possa imaginar, desde até administrador, médico, enfermeiro, cientista da computação, analista de sistema, engenheiro, etc. Nós realmente temos isso. E coroar esse processo, então, com o chamado CPTICS, ou seja, o Certificação do Profissional de Informática em Saúde. Foi otorgada pela SBIS para aqueles que cumpriram os requisitos. Então, independente da origem da pessoa profissional, se ela trabalha nessa área pelo menos há três anos e é capaz de demonstrar conhecimento, ela vai ser reconhecida pela sociedade. Muito bem. Então, esse aqui é o esquema do PROTICS, que leva em consideração as necessidades nacionais de tecnologia de informação e comunicação de saúde. Como, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, em gestão, em consultoria, aquisição, implantação, gestão de projetos, ensino, pesquisa, fornecimento de soluções, desenvolvimento, treinamento, etc. Então, isso seria feito, então, uma identificação de funções. Essas identificações de funções a seguir, a identificação das competências, baseando, então, o projeto de capacitação e o processo de certificação. Esse é o fundamento teórico, conceitual do PROTICS e ele está em pleno andamento já há vários anos. Essa roseta aqui, ela demonstra as três bases do PROTICS, que são os perfis profissionais, são as ofertas de oportunidades de formação e aqui os diversos públicos que vão ser educados, formados e capacitados e certificados. Aqui vocês veem que se você colocar no eixo do X a exigência de capacidade tomada de decisão e aqui o grau de conhecimento que você precisa, esse gráfico é muito bom porque ele mostra que você começa aqui com o analista júnior, né? E pode chegar a um diretor de TI de saúde, de um grande hospital ou de um plano de saúde, etc. Onde que o CPTICS foca? Ele não vai testar nenhuma das contas, né? Não vai testar essa parte aqui de desenvolvimento, de análise de desenvolvimento e implantação em nível de tecnologia, mas ele vai testar mais a capacidade do indivíduo gerir projetos de tecnologia de informação e saúde, desenhar projetos também e ser um gerente de, talvez, nível médio, né? Esse nível de conhecimento, então, é o que é testado no CPTICS. Mas você pode ter, eventualmente, no futuro, uma escala de certificação em toda essa graduação aqui. No momento, o CPTICS tinha que centrar em alguma coisa, então ele centrou no nível gerencial médio, né? Que é um conhecimento que foi elaborado para se testar. Esse aqui é o site do PROTICS, www.visorg.br.protix. Vocês podem visitar, lá tem bastante informação sobre o projeto. Inclusive, na área de documentos, você tem as competências essenciais do profissional de informática e saúde, que é um documento que nós escrevemos em 2011. E em 2012 foi feito o primeiro exame do CPTICS, tá? Bem, esse documento, ele contém, então, as competências essenciais, ele lista as competências essenciais em, basicamente, três eixos de informação. O primeiro seria o conhecimento sobre tecnologia de informação, gestão de tecnologia de informação e tecnologia de informação propriamente dita. Conhecimento sobre saúde, ou seja, organização dos sistemas de serviços clínicos e serviços de saúde, principalmente no Brasil. E gestão, que seria a capacidade de gestão de projetos, gestão organizacional e comportamental, vigilância, controle e avaliação. Então, as perguntas que são feitas no exame, análise curricular, giram em torno desses eixos aqui, que são os mesmos dos CPRIMs, e os CPRIMs dos Estados Unidos e os CPRIMs do Canadá, ok? Então, aqui, se vocês olharem esse manual, lá vai estar debaixo de todos os eixos uma lista de competências, aquilo que a pessoa tem que demonstrar para a gente definir ele como sendo profissional de informática de saúde naquele nível, né, que eu demonstrei. Esse aqui é o site do CPTICS, que está dentro do site do PROTICS. Lá tem várias informações também, bastante detalhadas, inclusive, como vocês podem ver aqui também, o edital da próxima prova de 2016, que vai ser feita durante o Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, em Goiânia, em novembro. Então, esse processo de certificação, ele tem como objetivo central implantar um processo formal de reconhecimento da competência do profissional informático em saúde, pelo SBIS, a partir dessas perfis e competências que eu defini. O processo objetivo, ele tem a finalidade de conceder um certificado profissional e obrigar a pessoa a revalidar, periodicamente, esse certificado, uma vez que o conhecimento evolui e a pessoa não vai ficar parada. A avaliação consta de uma análise de aptidão, ou seja, através do currículo, títulos de experiência, que é submetido a um comitê, e uma prova objetiva. Pode-se submeter ao processo de certificação apenas candidatos que forem de nível médio ou superior, mas basicamente em nível superior, que tem assinado um termo de concordância com o Código de Ética da SBIS, proporcional do TICS, que tem também um site, que vocês podem ver. Então, o CPTICS, ele não é uma especialização, não tem valor acadêmico em si, mas ele tem valor profissional, é um processo semelhante ao CPRIMS, ao PMP, ao CCNA e outros. É um reconhecimento profissional. Ele é uma certificação profissional, repetindo, não é um título de especialista. Ele está alinhado com os referenciais teóricos e práticos do CPRIMS e certificações semelhantes. E ele procura verificar conhecimentos, habilidades e principalmente atitudes. É um estímulo para que o profissional de TICS que queira se diferenciar no mercado através do certificado. São poucos os escolhidos. Até hoje nós temos um número bastante reduzido que pessoas conseguiram passar nesse exame de edifício. Ele costuma reprovar mais de 50%. Não é para assustar vocês, não, mas é sim para fazer vocês estudarem mais, se aprofundarem no conhecimento. Além disso, para as organizações e as empresas de informática e saúde, elas podem se destacar também através dos seus membros que obtêm a qualificação. Fortalecendo, sim, todo o setor, inclusive a SBIS e a profissão em si. Também serve, claro, para ampliar o mercado do trabalho. Então, como que é realizado o exame? Antes da gente ver aqui como que nós vamos se preparar para o exame, como que a gente bolou esse exame. Eu fui curador desse exame durante cinco anos, responsável pela elaboração das questões com o grupo de colegas que contribuiu para isso e também a aplicação do exame até o ano passado. Esse ano, a doutora Paula Mazzoncini e a doutora Juliana Souza Zinader é que vão conduzir esse exame e eu vou estar mais focado na preparação. Então, alguns meses antes é publicado um edital, ele já foi publicado agora em maio, contendo o conteúdo ser coberto e a bibliografia. O candidato preenche um formulário eletrônico online e envia o currículo também, em forma de PDF ou DOC. E aí a comissão vai aceitar ou não a candidatura, dependendo se ele preenche aqueles pré-requisitos. Aí ele recebendo a autorização, ele paga a taxa de realização do exame, que é pouco mais de R$ 400,00. E ele pode, então, realizar na data marcada o exame. O exame contém 100 questões objetivas, com 3 horas de duração. A nota é fornecida posteriormente, depois do exame. Ele não é feito para o computador, ele é feito em papel mesmo. Depois ele é corrigido para o computador e a nota é fornecida algum tempo depois, 15 a 20 dias. E os aprovados são publicados no site do Protix da SBIS. Ficam lá, entram no hall dos especialistas. A prova de 2016, a inscrição... Ah, desculpe, a data aqui está errada. A inscrição vai agora até o final de setembro. Esse aqui é o endereço, SBIS.org.br.cptx. O de realização vai ser no 28 de novembro de 2016, a partir das 14h. A prova começa às 14h30 e vai até às 17h30. Então, são durações de 4h. Durante o congresso da SBIS, no Centro de Convenções de Goiânia, em Goiás. Não é preciso inscrever-se no congresso nem ser sócio da SBIS para fazer o exame. Esse aqui é o site do SBIS 2016. É um congresso que é realizado desde 1986. Então, nós estamos completando 30 anos da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. O primeiro congresso foi em Campinas, em novembro de 2016. Eu fui o presidente desse congresso. E agora nós temos a doutora Regiane Rota, que é a presidente de Goiânia, que é a presidente do atual congresso. Encorajo vocês fortemente a participar do congresso, se não for só para fazer o exame, porque eu vejo que ele é muito interessante e tem muita possibilidade de networking, etc. Esse aqui é o edital do exame, que já está publicado no site. E análise de aptidão, os candidatos que têm o curso de graduação em Informática Biomédica, Engenharia Biomédica ou equivalente, ou uma pós-graduação, como especialização, mestrado, etc. nessa área, ou que tenham completado residência ou estágio profissional, no mínimo de dois anos, ou que tenham atividade demonstrável para o currículo em Tecnologia de Informação e Comunicação Saúde, há pelo menos três anos. Mesmo sem se adequar às condições acima, você pode solicitar, exibir o reconhecimento notório e mérito, para que você seja aprovado pelo consenso e pela coordenação do PROTICS. Requisitos para certificação ainda é que vocês tenham assinado um termo de concordância com o código de ética, que também está publicado no site, concordem com o regimento do exame, sejam sócios da exibir em qualquer categoria, isso é uma exigência que parece que agora não é necessária, tenha pago a taxa de inscrição e façam a prova. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final superior a 7,5, numa escala de 10 pontos. Ou seja, tem que acertar 75 questões dentre a 100. E não são questões fáceis, são medianas e difíceis. O código de ética da INEA, da Federação Internacional de Informática Médica, foi traduzido e revisto pela SBIS, e você tem que manifestar o acordo. Tem também algumas perguntas sobre ética durante o exame, nas questões do exame. E aí aqueles que são certificados, passam a figurar aqui numa galeria de honra da SBIS, com seus dados completos, etc. Alguns deles já conseguiram posições muito importantes de diretoria ou de consultoria, que foram certamente ajudados por eles terem esse certificado. Como é que se revalida o certificado, então? Ele tem validade de três anos só. O profissional tem que revalidar apresentando atividades de aprimoramento profissional nos últimos 36 meses. O candidato a revalidação, que não atingir no mínimo de 60 pontos, em três anos, ou seja, 20 pontos por ano, ele tem que se submeter novamente ao exame, se ele quiser recertificar. E há uma tabela, um sistema de pontuação do currículo profissional, que permite que as nossas atividades de aprimoramento pessoal sejam pontuadas. Existe uma tabela publicada no CPTICS, de pontuação para revalidação do certificado. Vocês estão vendo que tem várias categorias, como até mesmo elaborar TCC, elaborar tese, participar em congressos, publicar resumo, publicar trabalho em revista reconhecida, e assistir a cursos, de conferências, palestras, cursos, etc. Para, de um mínimo, uma hora de duração. Então, com essa pontuação, você faz uma lista, submete a SBIS, e eles concedem ou não a recertificação para você. Aqui são os documentos de referência, que vocês podem ver no site da SBIS. Recomendo que vocês baixarem para ler com detalhe esses documentos. A única coisa que não tem ainda é o guia de estudos, tá? Porque nós utilizamos, como vocês vão ver, o guia de estudos do CPRIMS americano ou canadês. Que é um pouco carinho, mas que vale a pena adquirir. Ou então participar do curso onde ele é disponibilizado. Então, aqui você, como se você prepara, como se tira nota no CPTICS, né? Tendo preenchido os requisitos. A primeira coisa é que você tem que ter uma experiência prévia na área. Fundamental. Uma pessoa que não tem experiência prévia de trabalhar na área, já tem implementado sistemas, coordenado, etc. Vai ser um pouco difícil ele passar, tá? Porque são perguntas relacionadas à sua prática de gestão ou de implementação de áreas. Você pode estudar independentemente. Existem várias fontes de informação de estudo. Eu vou falar sobre elas aqui, inclusive a bibliografia básica. E existem cursos e tutoriais preparatórios, né? Alguns gratuitos, outros são pagos. Só existe um curso voltado especificamente para preparação. Eu vou falar mais dele no final. Ele vai de setembro a novembro e termina justamente às vésperas do exame. Então, você vai estar com as informações fresquinhas na cabeça. Também existem dois testes simulados que vocês vão poder ter acesso para avaliar qual o seu nível. Um teste deles é extremamente difícil. A nota média, para vocês terem imaginário, é 3,5. Se vocês conseguirem cinco nesse teste simulado, vocês vão passar. E o outro que tem um grau de dificuldade similar ao da SBIS, tem 20 questões também. E aí quem tirar 7,5, 6 ou 7 nesse curso, também tem uma boa chance de passar nesse simulado. Vocês também podem montar grupos de estudo. Para o exame não é competitivo. Não existe uma concorrência. Quem passar, passou. Então, se tirar a nota mínima, ele não tem um ranking. Todo mundo que tira a nota mínima, passa. Então, aí a gente encoraja os grupos de estudo para que possam compartilhar conhecimento através das redes sociais. Entre as fontes de informação que vocês podem usar para estudar, existem as primárias, que são revistas científicas, técnicas, análises, congresso. As secundárias, que são livros, artigos de revisão, blogs. As terciárias são bibliografias e catálogos online, o banco de dados. E muitas outras, que é o que todo mundo mais utiliza, que são os sites na internet, vídeos, podcasts, redes sociais e também os cursos. Aqui, para conseguir o melhor impacto em pouco tempo, o curso é bastante recomendado, uma vez que tem uma linha guia sistemática de fazer você estudar semanalmente, de acordo com uma determinada orientação. Aí você consegue chegar lá. As pessoas que fizeram, que tiveram certificado, mais ou menos metade fizeram algum curso de preparação. Entre as áreas correlatas, além de informática e saúde, nós temos a engenharia biomédica, que é a mais antiga, onde tem uma sociedade, um congresso e uma revista próprios. E uma quantidade absurda de conhecimento em revistas, livros, sites, etc. A engenharia biomédica é bem maior que a informática e saúde e mais antiga também. De modo que muita coisa da engenharia biomédica hoje lida com software e com sistemas, então ele se sobrepõe à área de informática biomédica. Também outras áreas são telemedicina e telesaúde, que também tem uma revista, um congresso e uma sociedade, e tem grandes programas do governo. E uma parte das questões gira em torno de telemedicina e telesaúde. Aproximadamente os 5% das questões são relativas a essa área da informática e saúde. Bem, a bibliografia específica que a gente mais recomenda, como vocês estão vendo, é bastante cara. Mas ela é espetacular. É o Review Guide, ou seja, o Guia de Revisão de Temas, Preparando-se para o Sucesso em Sistemas de Informação e Gestão de Saúde, que está na segunda edição. Ele tem uma versão eletrônica e tem uma versão em papel. Vocês têm que comprar no site do RIMS, que eu vou colocar onde vocês podem adquirir, lá no site de suporte a essa palestra. Quem fizer o curso de preparação tem acesso a alguns capítulos que foram liberados para o exame pelos alunos. Não um documento completo, mas alguns que tratam de temas mais exóticos para nós brasileiros. Por outro lado, existe um livro muito bom, ele é enorme, tem 1.200 páginas, mas ele é a verdadeira bíblia da informática e saúde. É um livro do Shortleaf Chinino, Biomedical Informatics, Computer Applications and Healthcare in Biomedicine. Tem 1.200 páginas, a quarta edição. Vocês podem adquirir ela pela Amazon em versão, ou em PDF também, ou melhor, em versão do formato da Amazon de livro, livro eletrônico, que não dá para copiar, infelizmente. Mas é uma referência importante, que é um livro de cabeceira de todo informático e saúde, tem que ter esse livro, porque ele é absurdamente completo e muito, muito bom. Eu utilizo ele nos meus cursos de pós-graduação, informática e saúde, e também no curso de verão, que é o curso de aprimoramento de informática e saúde que a gente dá. Para quem não tem dinheiro e quer estudar uma coisa mais acessível, também em inglês, tem a Wikipedia Handbook of Biomedical Informatics, que está na primeira edição, é online, gratuito, e pode ser gerado em PDF. Se você for gerado em PDF, ele vai ter mais de 2.000 páginas. Mas é melhor acessar ele gratuitamente, online, porque ele é dinâmico, ele está sempre modificando. Até o mês que vem, vai sair já, eu estou preparando a segunda edição desse Handbook, e ele é fenomenal, porque tem os artigos, ele é baseado nos artigos do Wikipedia em inglês. Não existe uma versão em português. Aliás, não existe nenhum livro completo em português sobre informática, biomédica, informática e saúde. Existem alguns livros pequenos, menores. Isso aqui são os capítulos da Wikipedia, que são utilizados, eles são organizados de forma sistemática, e aqui você pode acessar, então, os capítulos e ler. E aí tem uma série de referências, bibliografias, etc. Isso, nem em dois ou três anos você vai conseguir ler tudo isso, tá? Mas você deve ver quais são os pontos do programa que você acha que são mais fracos no seu entendimento, na sua compreensão, e aí você pode aprofundar naqueles verbetes onde você vai encontrar a informação adicional. Agora, também existem vários livros online gratuitos e pagos. No Google Books tem vários livros de informática e saúde, alguns com acesso total, outros com acesso parcial. E existem vários livros na biblioteca virtual do nosso curso, que estão, cerca de 25 livros, são de graça. A maior parte deles em inglês, sobre, como esse aqui, por exemplo, o registro baseado em computador do paciente. Uma tecnologia essencial para a área de saúde, para cuidar de saúde. Esse aqui, como vários outros, é do Instituto de Medicina, e estão disponíveis para baixar sem nenhum problema, sem nenhum custo. Também existem muitos sites na web, e aqui eu recomendo vocês acessarem esse www.org, que é Health Informatics Worldwide, que é uma espécie de catálogo de tudo que existe em informática, em saúde e no mundo. Categorizados por países, por categorias, então publicações, livros, eventos, etc. Aqui vocês vão encontrar algumas coisas do Brasil também, além de muitos outros países. É um bom começo. Outro bom começo para vocês estudarem é investigar o material que existe de graça no site das associações internacionais, que é um mundo de informação muito profundo. Então, aqui os melhores deles são a AMIA, que é a Associação Americana de Informática Médica, que tem também uma revista, que é o JAMIA, o Journal of American Medical Information Association, que é a melhor revista da área, sem dúvida. O COACH, que é do Canadá, tá? Então, como eu falei, tanto a AMIA quanto o COACH, eles têm programas de profissionalização e certificação também. A AMIA tem um programa chamado 10x10, que tem bastante cursos gratuitos e pagos. Excelente preparação. Para a área de telemedicina tem a ATA, a America Telemedicine Association. E outro que tem muita informação, principalmente uma livraria extremamente bem estocada, com centenas de temas, é a RIMS. Como o nosso exame é moldado no exame da RIMS, que é o CP RIMS, eu recomendo esse aqui, se vocês forem visitar algum, esse da RIMS, certamente é o mais importante. Inclusive, vale a pena ficar sócio da RIMS, que para países como o Brasil é apenas 100 dólares por ano, uma PX. E aí você tem acesso ao material adicional, simplesmente gigantesco. Então, o RIMS é o site que eu mais recomendo para vocês acessarem, para começar a estudar e achar coisas. Temos aqui também um site no Brasil da ESBIS, que vocês podem visitar. E dentro do site da ESBIS existem muitos cursos, tanto próprios como apoiados. O guia de estudo do CP RIMS pode ser adquirido diretamente da RIMS. Uma biblioteca virtual, que tem a bibliografia recomendada para o estudo. Uma biblioteca com todas as palestras já gravadas e disponibilizadas gratuitamente pela ESBIS. Slides online e uma plataforma web 2.0, que são as redes sociais que a ESBIS, ou o Instituto Edumede, ou a Gale 7, mantém na internet e também com muita informação. Facebook e LinkedIn, principalmente. Google Plus, menos. E o Twitter tem também bastante movimentação. A ESBIS tem uma plataforma de educação própria, que é www.educação.esbis.org.br, que eu recomendo vocês se cadastrarem, porque lá vocês vão ter acesso às aulas, às palestras dos seminários online de informática e saúde, que foi criada por mim, já está no sétimo ano já, e que tem cerca de 60 palestras gravadas, e que pode ser também uma boa para você assistir e se atualizar com vários temas. Essa biblioteca digital de informática e saúde é bastante extensa, tem itens próprios da ESBIS, como artigos, resumos, manuais, etc. E a revista Journal of Health Informatics, da ESBIS, que tem muitos artigos interessantes de revisão, que são bons para estudar. Bom, de terceiros tem muitas coisas, e como eu disse, as próprias listas de grupos de discussão nas redes sociais. Aqui vocês veem um exemplo da página onde você pode baixar, por exemplo, livros e artigos. Esse aqui que vocês estão vendo são artigos, a maior parte em PDF, que vocês podem baixar para ler. É um recurso extraordinário, para quem quiser se atualizar. A outra instituição, da qual eu participo também como diretor de educação, que tem bastante conteúdo, é o Instituto HL7 Brasil. Onde tem uma plataforma de educação, que é o hl7.virtual.org.br. Aqui são cursos pagos sobre padrões de informação e saúde, como o HL7, V2, V3, CDA. Fire, Daicon, etc, etc. E nós temos um curso online de capacitação profissional em HL7, que começa agora no final de agosto. Esse curso é um curso internacional de formação na área de padrões, principalmente os padrões HL7. E já está sendo indo, essa página mostra quando foi o primeiro curso, já estamos chegando no sexto curso. Teses, relatórios manuais, também são fontes importantes de estudo. Slides online. Naquele site SlideShare, tem bastante slides na área de saúde, inclusive de vários membros da SBIS. E em PDF também, dentro da biblioteca virtual. Sites na web, inclusive revistas, como tem a revista de informática médica, que eu fui o editor-chefe dela. Sociedades internacionais, sites nacionais, vários, como informática médica da colega Leandra. Isso aqui tudo é fonte de informação interessante. Essa é a revista de Journal Health Informatics. Ela é uma revista oficial da SBIS e tem muitos artigos de revisão. Bom, também vocês têm uma fonte muito grande de vídeos online. A SBIS tem uma página com todas as palestras gravadas e disponibilizadas no YouTube. É o site do YouTube da Sociedade Brasileira Informática e Saúde, que fui eu que montei também. E tem cerca de 40 palestras, fora aquelas que estão fora da nossa biblioteca. Essas são as palestras que foram exclusivamente gravadas durante eventos, entrevistas, etc. Nós temos também um boletim de notícias, que é a SBIS News, que publica notícias sobre informática e saúde, em paralelo com as redes. Hoje o Facebook é o que publica mais notícias, é mais dinâmico. Mas tem os anuários antigos, quando ele era publicado exclusivamente pelo Yahoo Groups e pelo Google Groups. E agora a SBIS News continua ativa, mas ele está basicamente sendo suplantado pelas notícias no Facebook e no LinkedIn. Que é a SBIS 2.0, ou seja, a formação dessas comunidades virtuais onde a gente aprende muito. Bom, aqui vocês têm um ciclo de seminários TI em saúde, que é dado toda primeira e segunda-feira do mês. Vários de vocês já devem ter assistido. E lá tem palestras muito interessantes, revisando temas de pesquisa, ou temas de gestão, ou temas práticos. Vale a pena assistir. O HL7 também tem um site de palestras, que são dados também a cada dois ou três meses, que são palestras, inclusive, internacionais. Também é uma fonte de informação bacana. Muito bem, então terminando essa parte de dicas de vocês para preparação, eu vou falar sobre como vocês podem se preparar a partir de cursos. A UAB, a Universidade Aberta do Brasil, que é operada pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, tem um curso gratuito de 460 horas em 18 meses, iniciado todo início do ano, que é o curso de especialização à distância informática em saúde. Esse curso é uma preparação bastante completa, como vocês podem imaginar, pelo número de horas. Mas ele, para esse exame agora, não daria, né? Nem, provavelmente, para um outro exame ainda. Só para quem pretende emprestar daqui dois anos, quiser fazer, e ele tem a vantagem de dar um título para uma ótima universidade de especialização. E ele é totalmente à distância, embora ele tenha alguns encontros presenciais em determinados polos, em que você pode escolher o polo mais próximo de onde você mora. A outra instituição, que é a única que dá cursos preparatórios, é o Instituto do MED. O Instituto do MED tem curso, não tem curso de especialização à distância, porque não é uma universidade, né? Mas ele tem um curso de aprimoramento informático em saúde de 132 horas, que tem cerca de 70 aulas em 13 módulos. Totalmente EAD também, durante cinco meses. Ele tem o TCC também, tá? Ele é oferecido semestralmente. O curso de verão de capacitação docente é semelhante ao do aprimoramento. Ele é dado desde 1989, por mim, desde que ele era dado na Unicamp, ou dele é dado pela EPD do MED. É um curso semipresencial, ou seja, ele tem uma semana de aula intensiva, com 62 horas, durante oito dias em janeiro. Por isso chama curso de verão, né? Eu chamava curso de férias, né? Mas curso de férias dá uma impressão errada. É o curso de verão. Três meses adicionais, à distância, com 140 horas. E ele é oferecido anualmente. E pra quem quer escolher a La Carte, né? Existem os cursos modulares de informática em saúde, que você pode escolher qual o tema que você pode fazer. São 13 módulos, que ficam abertos todo ano, de autoestudo, e tem durações variadas. Geralmente, entre 12 a 15 horas, de duração cada módulo. Eles cobrem os mesmos temas que os outros cursos, com maior profundidade. Então, se você fizer os três módulos, vai dar, provavelmente, umas 160, 170 horas. Se você fizer todos os módulos, você pode pedir um certificado de aprimoramento. E, bom, esses cursos aqui todos, eles são ótima preparação pra passar no CPTX. Principalmente porque eles têm cerca de 400 testes de múltipla escolha, que você pode usar pra treinar a sua aquisição do conhecimento e o seu conhecimento. Eles são mais ou menos do mesmo nível de dificuldade, né? Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Mais fáceis do que mais difíceis, que os CPTX. Então, esse é o único curso que dá essa preparação intensiva em como responder os questionários. Pra quem quer uma revisão mais rápida, de apenas três meses, 12 módulos, que seria o único curso que daria pra fazer agora, ele começa no dia 1º de setembro. É um curso de três meses de duração, totalmente EAD, que é uma revisão de temas informática e saúde. Então, aqui o aluno apenas assiste às aulas gravadas, são 71, e responde os questionários. Não existe exercícios, não existe leitura programada, a não ser a do livro, da bibliografia recomendada, e exige uma dedicação menor por semana pra quem é muito ocupado. Os outros cursos exigem uma média de 10 horas por semana de dedicação, é bastante pesado. Esse aqui, com duas a três horas de dedicação por semana, você mata a informação, e você se prepara bastante bem pro curso de exames CPTX. Aqui estão os tópicos cobertos pelos módulos, desses vários cursos, todos eles têm em comum os mesmos módulos, é só o grau de profundidade que varia. Aqui é a página do curso de informática que são de modulares. Os links pra tudo isso vocês vão receber, tá? Não precisa se preocupar em copiar agora. Esse aqui são os módulos, onde você pode se inscrever separadamente, pagar separadamente cada um, são baratos, tá? E geralmente eles tomam duas semanas de tempo por módulo. De modo que, a não ser que você queira consumir esse conhecimento à la carte, né? Eu não recomendo, porque você vai ter pouco tempo, no máximo aí seis semanas, seis módulos você vai conseguir fazer nesse grau de profundidade. Mas quem quiser se aprofundar, naturalmente ele tem bastante coisa. As aulas, elas são gravadas em vídeo, como vocês estão vendo aqui, slides e professor. Tem informação do módulo sobre os materiais de estudo e tem o questionário de avaliação do conhecimento, como eu falei, são mais de 400 se você fizer todos os módulos e são uma excelente preparação. E esse é do curso de verão, que é feito todo ano em janeiro. Esse aqui é o décimo curso, a data de realização é janeiro também de 2017. Esse aqui é o curso online de capacitação profissional, aquele que tem os três módulos, né? E esse aqui é o curso rápido, quer dizer, rápido, três semanas, que é o mínimo necessário, que é o segundo curso online de revisão de temas informáticos e saúde. Bom, que, como eu falei, ele não somente prepara para o Protix, mas ele prepara também para o CPRIMS e para o certificado de informática clínica da ANIA. Então, ele cobre todos os temas desses três certificados. Aqui estão algumas informações para vocês saberem mais, e são os sites principais que vocês devem visitar para descobrir mais material. Aqui estão meus dados de contato, caso vocês queiram contato pessoal comigo. E os modulares também estão abertos, porque eles podem entrar em qualquer momento. aqui estão meus dados de contato pessoal.